O presidente Bolsonaro, assessorado por um gabinete, antivacinas e paralelo, é o grande responsável pela expansão da pandemia e será o grande responsável pela terceira onda. Portanto, seu ministro, se o senhor não está sendo omisso, cuidado para não prevaricar no exercício do cargo de ministro e na defesa da vida. Ser ministro de um governo deste pode significar a cumplicidade com o número de mortes que nós vamos ter neste país. Enquanto o senhor trabalha por um lado, o presidente da República desfaz pelo outro, dando o exemplo dele e desempenhando o efeito Bolsonaro na expansão da pandemia. E eu quero crer que o senhor não será um pazuelo de máscaras.